E aí pessoal do Facilitando a Medicina, tudo bom com vocês? Eu sou Cleverson Delvéia e aqui a gente vai para mais uma aula da Histologia, o estudo dos tecidos. Se inscreve no canal e vamos para o nosso estudo. Hoje vamos falar sobre tecido conjuntivo. E já entrando no assunto, o tecido conjuntivo vai dar uma gama de tecidos muito importantes no nosso corpo. Por exemplo, o tecido conjuntivo vai dar origem ao tecido adiposo, ao tecido ósseo, ao tecido cartilaginoso, vai dar origem ao tecido hematopoético, reticular, mucoso, ou seja, uma gama enorme de tecidos que vamos ver nos nossos estudos aí, vai ter um vídeo para cada um deles. Porém, tecido conjuntivo, já falamos, vai dar origem a vários outros tecidos. E é importante lembrar que o tecido conjuntivo vai ter origem de um folheto embrionário, o mesoderma. Tranquilo? Agora, quantas características desse tecido conjuntivo? Primeiro, ele não vai ser formado por células justapostas. É bom falar, porque justapostas quer dizer o quê? Coladinhas, aquelas células juntinhas. Ou seja, o tecido conjuntivo vai ter células separadas, vão estar ali descoladas, vão estar longe uma da outra. E por estarem uma célula longe da outra, eu vou ter uma abundante o quê? Uma abundante extracelular, uma matriz extracelular abundante. Outra característica desse tecido conjuntivo é que ele vai ser amplamente vascularizado, diferente do tecido epitelial. É importante lembrar disso. E como já falamos, quem vai dar origem a esse tecido conjuntivo? Vai ser o folheto embrionário, mesoderma, que vai formar o mesenquima, e aí tem todo o processo até formar o nosso tecido conjuntivo. E ele é muito amplo em todo o nosso corpo. Agora, temos que falar função desse tecido. Qual a função do tecido conjuntivo? Lembre-se, tecido conjuntivo, ele vai unir e sustentar os outros tecidos. Ou seja, ele tem função de união e sustentação de qualquer outro tecido. Vamos dar um exemplo? Falamos no vídeo passado que temos a camada ali, tecido epitelial, depois vem a lâmina basal, e embaixo vem o tecido conjuntivo. Então, quem vai estar abaixo do tecido epitelial vai ser o tecido conjuntivo. E o que ele vai estar fazendo e sustentando? Não só a forma de sustentação em si, como nutrição. Por quê? Vimos no vídeo passado que o tecido epitelial, ele é avascular. Então, quem vai estar dando suprimento nutricional a esse tecido epitelial? Vai ser o tecido conjuntivo. O tecido conjuntivo que está abaixo, passa o nutriente por difusão ao tecido epitelial. Tranquilo? E é importante dizer também que olhando, estamos aqui olhando o tecido conjuntivo. O que observamos? Observamos células e observamos matriz extracelular. Vamos falar primeiro das células. Que células encontramos nesse tecido conjuntivo? Vamos encontrar macrófagos, mastócitos, fibroblastos, fibrócitos, plasmócitos. Então, essas células todas vão estar presentes ali. Agora, quando observamos para a matriz extracelular, vamos encontrar apenas duas coisas. E agora eu chamo sua atenção. As duas coisas que vamos encontrar na matriz extracelular desse tecido conjuntivo vai ser fibras e a substância fundamental, ou amorfa. As fibras podem ser classificadas em três, e é isso que eu quero que você saiba assim, ó, de cabeça. As fibras podem ser três, fibras colágenas, fibras reticulares e fibras elásticas. Sendo que as duas primeiras, a fibra colágena e a fibra reticular, elas são formadas por proteína colágena. E a última fibra, que é a elástica, ela vai ser formada pela proteína elastina. Então, falamos das fibras. Qual a outra substância que existe na matriz extracelular? É a substância amorfa ou fundamental. E o que tem nessa substância fundamental? Vai ser basicamente três coisas. Proteoblicanos, ácido hialurônico e glicoproteínas. Tranquilo? Calma que vamos falar nesse vídeo especificamente de cada um desses. Porém, vamos focar primeiro nas fibras. Quais os tipos de fibras que existem? São três. Só que eu quero que você saiba de cabeça que as fibras colágenas e as fibras reticulares vêm da proteína colágena. E a fibra elástica vem da proteína elastina. Não se esquece disso. Então, vamos falar primeiro das fibras colágenas. A fibra colágena, como você vê na imagem, ela é formada por fibras bem grossas. Ou seja, são bem grossas mesmo. E como elas são grossas, ela vai ter a função de quê? O que você acha? Se ela é uma fibra Hulk, o que ela vai ser? Vai ter muita resistência. Ela vai passar resistência. Proteção. Vai ajudar principalmente em casos de esforço, de resistência realmente. Então, fibras colágenas vai vir grossas e promover resistência. E quem vai dar origem a essa fibra colágena? As proteínas colágenas. Não esquece disso. E ela é a mais abundante que existe nesse tecido conjuntivo. Agora, vamos abrir um aspas. Estamos falando das fibras. Não perde foco. Porém, vamos falar, já que estamos aqui comentando do colágeno, vamos falar um pouquinho dessa proteína que é o colágeno. O colágeno, ele apresenta vários tipos. Existem vários tipos de colágenos, uma gama enorme. Porém, os principais são o colágeno tipo 1, colágeno tipo 2, o 3, o 5 e o 9. Esses colágenos darão origem às fibrilas de colágeno. Porém, a principal, a mais abundante em nosso organismo é o colágeno tipo 1. Porém, ainda existem outros que é importante a gente ressaltar, como o tipo 9, o tipo 12 e o tipo 14. Esses colágenos vão estar associados a fibrilas de colágeno. Existe ainda a colágeno tipo 4. Esse colágeno é muito importante também no nosso corpo. Por que o colágeno tipo 4 é importante? Por que ele é capaz de formar uma rede de colágeno? Agora, já, outra coisa muito importante é o colágeno tipo 7. Esse colágeno tipo 7 também é chamado de colágeno de ancoragem. Por que ele é importante? Como falamos, temos o tecido epitelial, a lâmina basal e, por fim, o tecido conjuntivo. Aí você se pergunta, quem vai estar fixando o tecido conjuntivo, a lâmina basal? Vai ser esse colágeno tipo 7. Por isso, ele também é chamado de colágeno de ancoragem ou colágeno tipo 7. Então, falamos um pouquinho dos tipos de colágeno. Não se esqueça, o colágeno mais abundante do corpo é o tipo 1. Agora, vamos falar um pouquinho da síntese desse colágeno. Como ele é formado? Ele começa no núcleo. Começa com a formação do RNA mensageiro lá nesse núcleo. Após a formar o RNA mensageiro, ele sai do núcleo, vai ao citoplasma para ser traduzido. Daí, ele segue para o retículo endoplasmático rugoso, onde vai sofrer transformações, como a adição de galactosil, também glicosilação, ou seja, uma gama de transformações. Após isso, ele sai desse retículo endoplasmático rugoso e vai para o complexo de Golgi. Lá, ele é encapsulado, se assim a gente pode dizer, formando vesículas. Essas vesículas que vão secretar o conteúdo, que vai sofrer mais um pouco de transformação ali fora e vai formar as fibrilas de colágeno. E por que estamos falando da síntese de colágeno, os tipos de colágeno? Por quê? Porque é importante, porque o colágeno, tanto o seu excesso, como a sua falta, como problemas estruturais desse colágeno, pode levar a enfermidades. Ou seja, a quantidade e a estrutura, problemas de quantidade, ou seja, falta ou excesso de colágeno. E a deficiência ou problemas na estrutura do colágeno levam a enfermidades. E um quadro clínico muito comum que podemos destacar é que uma pessoa com problemas de colágeno vai ter a pele muito elástica, vai parecer um homem elástico. Até mesmo as suas articulações ficam hipermóveis, assim a gente pode dizer. Ela consegue fazer movimentos que uma pessoa normal não consegue fazer. Existe uma hipermodulação das articulações. Então já falamos de quê? Do colágeno. Então vamos falar agora, voltando para as fibras. Falamos das fibras colágenas, que elas são grossas, que elas são formadas por proteína de colágeno, que dão, conferem ou dão resistência. E qual é o outro tipo de fibra que é formada pela proteína colágeno? É as fibras reticulares. Não se esqueça, as duas fibras que são formadas por proteína colágeno. Fibra colágena e reticular. Já falamos das fibras colágenas, vamos falar agora das fibras reticulares. Elas que são formadas por colágeno tipo 3. Elas são muito importantes porque elas estão principalmente conferindo a formação, a composição dos órgãos hematopoéticos. E como você vê na imagem, elas são bem fininhas, parecem fios. Então fibras reticulares são finas, estão nos órgãos hematopoéticos e são formadas pelo colágeno tipo 3. Então já falamos dos dois tipos de fibras que são formadas por proteína colágeno. Qual a fibra que está faltando? A fibra elástica. Ela não é formada por colágeno, ela é formada pela proteína elastina e por microfilamentos. Elas são importantes porque elas têm uma capacidade incrível de após ser esticado, ela poder voltar ao seu normal. Isso é importante por isso, o seu próprio nome já diz. Ela é elástica porque após esticar, volta ao normal. Então não se esqueça, a proteína elastina é que vai dar origem a essa fibra elástica. Outra característica dessa fibra elástica, que não podemos esquecer, é que ela é bem fina, como você vê na imagem. Tranquilo? Então já falamos dos três tipos de fibras, que é a fibra de colágeno, a fibra reticular e a fibra de elastina. Porém, não é só fibra que a gente vê no tecido conjuntivo na sua matriz extracelular. Falamos que vimos duas coisas, fibras e substância amorfa ou substância fundamental. E o que é essa substância fundamental? Ela vai estar entre as fibras e as células desse tecido conjuntivo. E ela vai ser como um lubrificante entre as fibras e as células. Ela também é caracterizada por ser bem viscosa. Isso é importante porque serve como uma barreira contra os micro-organismos. Ou seja, o micro-organismo vai tentar ingressar e pela viscosidade vai atrapalhar esse micro-organismo a fazer o seu trabalho. Tranquilo? Então ela serve de proteção. Tranquilo? 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 Tranquilo?